Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês em quanto tempo carrega o Moto Univision. Eu deixei ele descarregar aqui no zero, pra ele dar o aviso aqui que ele tá zerado de bateria. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos em quanto tempo ele demora pra carregar dos zero aos 100%. Beleza pessoal? Aqui eu vou ver aqui no notebook que tá aberto. Aqui olha esse som. São, deixa eu ver aqui. São 8h18. Então eu vou botar aqui pra carregar agora, pessoal. A gente vai pegar o tempo inicial que é 8h18. Só um minuto. Pronto pessoal, acabei de plugar aqui. Então a gente vai estar esperando esse tempinho que ele vai estar carregando. Que se eu não me engano, esse carregador é o original que vem na caixa com ele. Aqui tá mostrando que tá 0%. Então ele vai fazer a carga completa. E a bateria dele, se eu não me engano, é de 3.500 mAh. Então vamos ver em quanto tempo essa voltagem de 15W aqui vai estar carregando esse celular aqui nesse período de tempo. Beleza pessoal? Quando ele já estiver próximo de 100%, eu volto com esse vídeo. Beleza pessoal? Ele acabou de completar a carga dos 100%, como vocês podem estar vendo aqui agora. Aí eu vou estar ligando ele aqui pra vocês verem. Mas vocês viram que, se eu não me engano, foi 8h18 que começou essa carga. E vamos ver que hora é agora. São 3h03. Então ele demorou um tempinho até pra ele estar carregando essa carga dos 100%. Só que agora ele atingiu esse marco. Beleza pessoal? Vamos esperar ele ligar aqui. Pra estar mostrando pra gente. Então você pode estar fazendo um comparativo. Eu não sei se o momento que eu falei era o exato. Mas você pode fazer um comparativo da hora que eu comecei a carregar até a finalização. Aqui são 3h03 agora. Beleza pessoal? Acabou de ser 3h04. É que eu peguei no exato momento que ele bateu os 100%. Então, o vídeo foi esse pessoal. Eu espero que eu tenha informado pra vocês certinho qual é a velocidade que ele carrega os 100%. E se agrada pra vocês esse tempo que ele demora a carregar ou não. Beleza pessoal? O vídeo foi esse. Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo.